Mas a indústria passa pra gente de maneira que você está roubando, você está lesando. Existem algumas situações a respeito disso, mas não nesse caso de compartilhamento. Compartilhamento de música, compartilhamento de filmes, compartilhamento de informação. Às vezes vocês vão em alguns sites aí, pra quem aqui tem algum blog, alguma coisa, e que às vezes você vê uma reportagem bacana num site, num grande portal aí, às vezes você não pode pegar aquela informação e passar ela pro seu blog, de maneira a estar expandindo aquela informação, a estar passando pra mais pessoas aquelas informações. Por quê? Porque está explícito lá naquele site, naquele portal, que você não pode copiar aquele conteúdo e passar pra outra pessoa. Isso aí é ruim, porque existem maneiras de você chegar a determinada informação que às vezes não é só acessando aquele site, não é só entrando e acessando aquele livro, indo naquele determinado local. Quando que a informação é relevante, quando aquela informação é importante pras pessoas, elas deviam ser liberadas para que pudessem multiplicar de maneira que todos pudessem ter acesso àquele tipo de informação e não ficar ali restrita a um único local, a um único público, não é? Propriedade intelectual. Quando a gente fala sobre propriedade intelectual, isso daí vem mais ou menos do século XVIII pra cá, que começou com essa, que eu chamo de frescura de propriedade intelectual. Eu até acho que as pessoas, elas devem, de uma certa maneira, proteger os seus interesses. Mas deixem que isso daí seja de uma maneira coerente. Deixem que o defender o seu direito não agrida os interesses de outras pessoas. Eu posso proteger muito bem, através de outros recursos, os meus interesses, mas, da mesma maneira, eu posso estar ajudando outras pessoas, compartilhando tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu fiz, através de outros meios. Só que hoje a gente está vivendo no mundo que, pra mim, ele é maléfico. Cada vez mais a gente está numa situação onde a informação é restrita. A gente está num mundo onde tudo aquilo que é feito, ele é focado pra um público específico e não prevendo o bem geral, né? Então, isso daí é a respeito de propriedade intelectual. Quando que a gente fala sobre pirataria, o termo técnico pra isso é contrapassão. Que é você que está exibindo, você está copiando de maneira ilegal. O termo é essa palavra bem esquisita aí. Então, aqui, na propriedade intelectual, diz o seguinte. Que cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, usufruir e expor de obra literária, artística ou científica, dependendo da autorização prévia expressa do mesmo. para que a obra seja utilizada por quaisquer modalidade, dentre elas a reprodução integral ou parcial. Então, assim, eu fiz determinada, determinada, vamos colocar assim, produto, né? Seja ele um livro, um software ou uma música. E eu tenho que explicitamente dizer assim, olha, você pode fazer isso, isso e isso e não pode fazer isso, isso e isso. Se eu quiser falar pra vocês, olha, eu fiz uma música, a música é linda, maravilhosa, mas você não pode ouvir, eu tenho todo o direito de fazer isso também. Porque eu, como autor, posso fazer isso. Isso é um contrassenso. Pra que eu vou fazer alguma coisa só pra mim ou só pra um grupo seleto de pessoas? E se a coisa é tão boa? Aí, a gente fala assim sobre, depois de todo esse imbróglio, a gente tem aqui quando que cai em domínio público, né? O que que é cair em domínio público? Cair em domínio público é depois de um grande período, tudo aquilo que foi feito, ele pode ser passado, ser... Aí sim, pode ser copiado, pode ser jogado aos quatro ventos, né? Mas aqui no Brasil, a gente tem uma legislação que diz o seguinte, 70 anos depois que o autor vai ter as gotas, a partir do dia 1º de janeiro, do ano subsequente à sua morte, 70 anos depois, aí vocês podem fazer o que quiserem. Antes disso, não. Mas 70 anos depois disso, aí vocês podem fazer o que quiserem. Poxa, a gente vai voltar lá, ver o negócio de pinturas ou pétricas, 70 anos é muita coisa. A gente tem aí 20 e poucos anos de Linux, né? Poxa, quantas coisas mudaram? Quantas coisas mudaram desde os primeiros códigos que foram escritos lá? Imagine se isso daí estivesse nesse sistema. O que que eu vou fazer com o código, por exemplo, do Windows, daqui a 70 anos? Não vai dar pra fazer nada. Entendeu? A média no mundo é a mesma coisa, é de 50 a 70 anos, pra que isso caia em domínio público. É um absurdo. Por isso que eu digo a questão de bom senso. A gente tem que saber aquilo que é relevante pra sociedade e aquilo que é relevante pra questão econômica. Forma-se roubo, segundo a legislação. Copiar uma obra e repassar a mesma a outra. Isso daí é claro, né? A gente conhece. Emprestar, executar uma obra em público sem autorização. Isso daí é considerado pirataria. Isso daí é considerado burro, né? E agora? Aquele meu vizinho que gosta daquele funk maldito, que fica lá no último colume estourando a caixa, e eu fico ouvindo lá de casa. Eu não quero ouvir aquilo. Pode chamar aquilo de música? Eu não quero ouvir aquilo, mas estou sendo obrigado a ouvir aquilo. Né? Será que isso daí é pirataria? Será que eu estou comprando? Eu sou pirata de estar ouvindo isso daí? Ou será que o pirata é ele que está transmitindo aquilo lá de maneira ilegal, né? Cantará. Eu estou cantando uma música. Será que eu estou pirateando? De acordo com... De acordo com uma... Com um lugarzinho que a gente tem aqui no país, né? No nosso Brasil, que é o ECADI. Isso está errado. Isso daí também é... Não que você está errado em cantar, mas você tem que pagar alguns tributos ali também. Ler para um público. Será que isso é certo ou isso é errado? A legislação, ela não é clara. Se eu não posso copiar uma obra e repassar a mesma para outros, mas, de maneira oral, eu estou contando uma história para vocês, na íntegra daquele livro, será que isso é certo ou isso é errado? Então, é complicado, não é? É complicado a gente saber aí até que ponto eu posso, até que ponto eu não posso ir. Aqui, na Constituição Federal de 88, diz o seguinte, sobre livre concorrência. O conceito de concorrência quer indicar o ato ou o efeito de concorrer, ou seja, traz em si a ideia de luta e de competição entre as pessoas na busca do mesmo objetivo como vantagem. É mediante a livre concorrência que se melhoram as condições de competitividade das empresas, forçando-as em um constante aprimoramento dos seus métodos tecnológicos, dos seus custos, enfim, da procura constante de criação de condição mais favoráveis ao consumidor. Condições mais favoráveis a quem? Ao consumidor. A livre concorrência quer dizer o quê? Que, olha, eu tenho um determinado produto, a outra empresa pode fazer um produto semelhante para concorrer, para... Quem que deve ser o principal beneficiário? É o consumidor. Só que hoje a gente não tem isso. se você tem um determinado produto e alguém quer fazer um outro produto similar para poder concorrer com esse produto de maneira a fazer com que o preço seja acessível a todas as classes, o que que isso acontece? O que que a gente vê muito hoje nos jornais? Ah, determinada empresa está processando a empresa Y porque está copiando, porque fez um software, porque fez uma música parecida ou porque escreveu uma determinada frase parecida, então ele está processando. E cadê a livre concorrência? Cadê aquilo que vai ajudando as pessoas? Não existe. Né? O contrário da livre concorrência significa um monopólio, um oligopólio. Situações que privilegiam determinados agentes produtores de atividade econômica em detrimento dos demais produtores e dos consumidores. É isso que a gente vê hoje claramente. São umas poucas empresas, umas poucas pessoas sendo privilegiadas por conta desse tipo de atitude. Ah, eu estou fazendo um determinado produto, mas olha, eu não quero que ninguém confie, não quero que ninguém plageie, não quero que ninguém faça nada similar, porque senão eu vou perder o meu lucro absurdo. Entendeu? E como que eu me protejo dessa maneira? Fazendo ali um lobby com pessoas influentes politicamente, e fazendo com que isso daí seja protegido, mesmo que isso fira de todas as maneiras aquele mais interessado que é o consumidor final. A gente não pode se calar em relação a isso. A gente não pode aceitar esse tipo de atitude. O absurdo o absurdo que esse escritório faz aqui no nosso país. Então eu coloquei aqui algumas coisinhas, mas antes vamos entender o que é esse Ecard. Então eu coloquei lá o Ecard, que é o escritório central de arrecadação e distribuição. Esse escritório, ele existe de maneira a proteger os interesses dos autores e dos músicos aqui no nosso Brasil. só que ela é uma sociedade civil. Ela é uma organização civil. Ou seja, ela não faz parte do governo, mas ela tem poderes e polícia. E o Ecard, ele é tão arrogante, ele é tão nefasto que ele faz algumas coisas e ninguém toma atitude nenhuma. Como que eu listei algumas coisas aqui, o Ecard cobrou R$ 1.875,00 numa festa de casamento em 2010. Parece brincadeira, não é? Mas ele cobrou esse valor mas ele faz parte do mas ele tem que é pasí, que é , mas Hello, a minha nós vamos a poder